Nossa, o rango estava da hora hoje, hein? Nossa, e falando nisso, a hora do almoço passa rápido, né? Nossa, demais. Então, aproveitando para procurar um lugar para comprar o remédio que eu uso. Já que eu não consegui presencialmente, eu queria pedir para um lugar, só que de preferência que entregasse e que não fosse tão caro. Mas você está procurando demais? É só entrar na CR? CR? Como assim CR? É o que? É um novo termo do time de marketing? Eles sempre fazem umas coisas do tipo. Não, é a consulta remédio. Eu vou te mandar, peraí. Eles têm tudo o que você precisa na plataforma. Consulta remédios? Isso, abre aí. Te mandei o link. Lá você consegue encontrar vários medicamentos com menor preço e eles entregam aqui. Nossa, mas caraca, parece até um shopping. Olha quantas categorias aqui. Esse é o conceito de marketplace. Vai pesquisar aí o remédio que você usa. Beleza, peraí. Ah, olha só. Já achei aqui e tem um genérico com ótimo preço. Nossa, mas então quer dizer que eu já gastei mó granatô em outros lugares? Já. Mas eu acho que agora você está de boa, você já conheceu a CR. E eu fico feliz que agora você tem um lugar cheio de oportunidade e de desconto para você encontrar o produto aqui. Poxa, e sim, hein? E aí, nisso você tem razão. Eu vou aproveitar e pedir agora mesmo, assine e chega antes do terminal relatório que eu tenho que entregar ainda hoje. Chega antes mesmo. Chega antes? Que isso, hein? Se eu não te conhecesse, eu ia achar que você já está fazendo um mer-show para eles, né? Tirando um extra no mês. Mas, como o serviço é bom, vale a pena elogiar. Ó, vai dar o horário do ponto, hein? Fiz bater e voltar do almoço. Verdade, valeu. Vamos voltar então, né? Mas, pedindo na conta remédio já está feito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vai.